Fala minha família, tamo aqui e hoje vamos trazer a review aí do homem aí, ó, Uli Raineber, nome da fé, é, eu peguei ele do jeito aqui que eu achei massa, né, foi do meu jeito aqui rapaziada, então ficou 8 no tiro, 12 no cone, zigue-zague 8, 10 na chuteira e 2 na seta ali rapaziada, que é o salto, ele ficou assim olhando, na verdade eu vou mostrar antes aqui um ímpeto, que eu coloquei nele, eu coloquei cobrança de falta, pra aumentar o que? Finalização, cobrança de bola parada, curva e força do chute, mano, então tá aqui, ó, ficou 101 de overall, 85 talento oficivo, 95 controle de bola, 95 drible, 89 condução, finalização 92, 80 bola parada, curva 84, 97 velocidade, aceleração 94, força do chute 92, contato físico 85, equilíbrio 93 e resistência 93, é o seguinte, mano, na review aqui rapaziada, eu vou forçar mais o Blitz Cooler dele, então, dizer a vocês, resultado aqui é o que menos importa, a gente quer ver o chute, se tá roubado ou não nessa review, é, o sacaninha me deu a conta que tá no terceiro visual, se perdeu eu não tenho culpa, então, vamos pra play, vamos achar adversário aqui, e eu acho que eu vou levar direto aqui, porque o meu PC tá uma carroça, tá dando umas travadinhas aqui, e depois eu corto o vídeo, troca, fechou, pronto, já estamos na partida aqui, né, minha tropa, vou botar aqui, ó, rapaziada, se liga a instrução que eu vou colocar nele, mano, vou meter o ofensivo nele, ver se ele vai ficar naquele naipe, já sei por fazer Ixi Tem que ficar aqui mesmo Vamos dar adversário aí, vamos pra play Lembrando que o resultado aqui é o que menos importa, né, o negócio é a gente forçar o chute dele aqui pra testar o Blitz Cooler Essa conta não é minha, não E aí Ó, bora, hein Hehehe Os atóquinhos, não tem não, já olhei se tinha Aqui vamos, né 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 O que é isso, velho Calma, sai da área, sai da área, sai da área, sai da área A saga Bora, vai, o reino, o reino! Ah, a brinde escura é da shopping! Uh, 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 uh... Uou, vai, uou, vai, uou, uou! Vou tentar um toque duplo ali, mas não sei se ele tem. Tem força não, pô, não tem força não, a gente tem que encher de mais, pô. Não tem força, não tem efeito, mano, nem parece um jogador normal, pô, que você pega aqui e dá a chapada, pô. Felizmente ele não tem força, é Blitzkuller da Shopee, mano, é o que tá passando. Qual é o que mais tem efeito, mano, no chute? Por causa do 101, pô, de força, tá ligado? Ah, Ronaldinho acerta o passe. Vai embora, vai embora, Reynas. Quando é pra ele tá lá na frente ele não tá, pô, já. Ah, deixa eu girar um pouquinho o jogo aqui, calma aí. Coitado. Vem, coitado. Acabei de dar o fenomenal aí, Reynas. Não tem jeito. Não tem jeito. eu também tô fazendo agora que era para puxar o o blitz cooler pegou fenomenal mano ali agora que era a hora da verdade é a larentina a hora da verdade era aquela pô ele é ruim ele é diferenciado a hora era aquela ali mano ó bora ó ó ó ó ó ó ó ó ó e aí o copo bem de escolher da shopee e aí ele só deve fazer gol de dentro da área moço o júlio cunde o de blaine nosso peso dela Foi merda Agora a loja Renner Fala do ele Fala do loja Renner Nunca critiquei É o melhor É o melhor blitzkuller do jogo Não tem jeito Fala do homem Fala do homem Fala do homem Ainda bem que ta impedido Cadê o impedimento A loja Renner É o melhor Que ta tendo Mas já coloquei Eu botei nele Aqui Aqui Uma cobrança de falta Para ele ficar com mais curva A força do chute também Não adianta não Tem que ter o chute de mais de 100 Para sair aquele efeito forte Ele não é desse planeta não É Pois é O play não ajuda Ainda fica difícil Verdade O cara já não é bom Também já não sou legal Quebra de Max Número 5 Mais 3 gols Você ser eleito o melhor Que ta tendo no game Felipe Solta no homem Ele empolgou agora Agora ele se desbloqueou Assistência para o Ronaldinho Mais outra Uh Ele é melhor Ele não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito É o melhor Vão atrás Pelo amor de Deus Vai atrás Quem é Son Perto desse cara Quem é Son Perto desse cara Quem é Son Ah Ele foi bem Ele foi maravilhoso Mas Ele não pode deixar Ele não pode deixar Não tem jeito Quem é Son Perto de Henness Calma Ele não é Uma gol de Pizarro Pelo amor de Deus Ele faz mais gol de De Blitz Que o Son Nessa temporada Pô Não saiu não Fala do homem Pô Ta doida É o melhor E não tem jeito Bom Agora ele quebrou E amassou né Maldini Aí Vem buscar a bola Já liga Isso é um golaço da peste né Liga lá no Ronaldinho Bora Renner Bom passe do Renner Me perdoa Renner Me perdoa Renner Me perdoe Me perdoe Me perdoe Me desculpe por ter falado de você Muito mal Mas você é muito bom Essa foi golaço Pô Fala do homem Pô Fala do homem Pô Fala do Renner Da Shopee E o apelido dele continua Ainda sendo Renner Da Shopee mano Aí agora eu forcei demais Vai Quebra a massa Renner da Shopee Dona do jogo Ele ainda é vivo Eu acho que é Pô Eu acho que ele é Pô Pô Eu acho que ele é Pô A dentro dele Pô Calma Pô 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 de falta de Renner daqui Você sabe que o blitz tudo funciona pra falta né rapada Mentira que eu vou fazer isso aqui ó Pivozão Uh O juiz acabou o jogo Tira o print ele levando a goleirita pra casa Monstro Pô Pai demorei um ano pra tirar o print Deu o print errado Isso Desculpa Esqueça O melhor do game não tem jeito Ele aí ó Cadê Cadê Vamos ver os replays Vamos ver os replays Vamos ver os replays Vamos ver os replays Vai pegar lá Pega lá Pega lá Pega não Aí foi jogadaça mano Ronaldinho Olha isso Hummm Fala do homem Cadê o outro? O outro gol também foi golaça aí ó Já tirou Toma Hummm Rapazes Deixa seu like que aí é o Renner da Shopee Tamo junto Até o próximo vídeo E lembrando Hypa muito esse vídeo aí pra nos ajudar aí Fechou? Valeu tamo junto Fui Tchau 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 Tchau